e aí pessoal firmeza total bem-vindos ao canal trocando ideias da biologia e hoje eu vou falar para vocês sobre os primatas do novo mundo e do velho mundo você sabe quem eles são os primatas do novo mundo também são conhecidos como primatas neotropicais e são aqueles primatas que nós encontramos somente nas américas sendo américa central e américa do sul já os primatas do velho mundo são aqueles primatas que nós encontramos apenas na áfrica e na ásia além de serem espécies que vivem em continentes diferentes características morfológicas também os diferenciam sendo em platirine e catarrine eu vou explicar para vocês quem são os platirine são os primatas neotropicais eles têm as narinas voltadas para os lados um nariz achatado e um focinho curto já os primatas do velho mundo eles são conhecidos também como catarrine e tem as narinas voltadas para baixo e um focinho longo além dessas diferenças morfológicas características comportamentais também estão presentes nesses dois grupos sendo que os primatas neotropicais vivem mais sobre as árvores e raramente descem ao chão já os primatas do velho mundo estão mais intimamente relacionados ao solo então é isso essa foi a nossa ideia de hoje espero que tenham gostado se inscreva no canal dê o seu like deixe comentários ah e antes de terminar eu vou deixar aqui para vocês uma dica bem legal se inscrevam no canal Bertobio da minha amiga Isabela Bertoletti ela produz um excelente conteúdo de ciências biológicas é falado lá também sobre biologia só que cada um de uma forma diferente é um excelente conteúdo muito legal eu estou acompanhando ela nas redes sociais tanto no blog dela biologia para a vida quanto no canal Instagram e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês irem até o canal dela beleza e quando vocês deixarem comentários lá digam vim pelo canal trocando ideias da biologia que é para eu saber e assim a gente poder ter essa maior interação com vocês beleza até a próxima ideia valeu tchau